Tchau, senhor. Tô tendo pra morte, tá? Mas chega e chega direito, pai. Ó, não aprontei não, tá bom? Valeu, pai, valeu. Tchau, senhor. Quer prender mais casclete? Eu vou te dar um chiclete pra docer sua cocã E que morder com calma não pode morder com força É fácil de aprender, só você mastigar Se tu não aprender gordinho sex Vai te ensinar Cash clete, cash clete Vem, 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 gordinho sex Cash clete, cash clete Vem, 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 gordinho sex Vem, 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 gordinho sex Vem, 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 Quer esclete, quer esclete? Vem, 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 gordinho sexy Quer esclete, quer esclete? Vem, 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 gordinho sexy Vem, 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 gordinho sexy Eu vou te dar um chiclete pra docer sua pouca Tem que morder com calma, não pode morder com força É fácil de aprender, só você mastigar Se tu não aprender gordinho sexy, vai te ensinar Quer esclete, quer esclete? Vem, 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 gordinho sexy Quer esclete, quer esclete? Vem, 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 gordinho sexy Cássio!